Olá, minhas amigas, meus amigos de Joaima. Aqui é o deputado federal Reginaldo Lopes, vice-líder do governo do presidente Lula. Estou aqui com a minha candidata, a vereadora, Dinha Professora. 13, 7, 8, 9, vejo, confirma. E junto com ela, o nosso prefeito João Buqueca. 13, a gente quer assumir o compromisso. Primeiro, com a educação. Priorizar a primeira infância de 0 a 3 anos. É um direito sagrado das nossas crianças, o aprendizado, a socialização, a integração entre elas, como também a boa alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional. Também a valorização dos nossos educadores, com formação permanente, capacitação e boa remuneração, evidente. Eu quero te pedir o seu voto. Juntos, nós queremos colocar para funcionar uma escola que nós fizemos aqui, tem 15 anos de construção, que é o Brasil Profissionalizado, que eu liberei junto com o governo do presidente Lula, junto com o Estado de Minas Gerais, e que tem que colocar para funcionar uma escola técnica federal aqui em Joaima. Tenho certeza, com a parceria com a nossa vereadora, professora, educadora, Dinha Professora 13, 7, 8, 9, nós vamos colocar para funcionar. Vem com a gente, vamos juntos, 6 de outubro. Vereadora é? Dinha Professora 13, 7, 8, 9. E você também. Dinha Professora 14, 7, 9, 9, 10, 9, 9, 10. E você também. Dinha Professora 14, 7, 9, 10, 9. Dinha Professora 14, 7, 9, 10, 9. Dinha Professora 15, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho